Eu vou chamar agora a minha amiga Lili Aguiar, que tá lá na Cozinha Fit. Ela vai passar pra vocês os ingredientes desse cupcake de banana. Separa aí já que daqui a pouco a gente vai aprender. Fala aí com você, Lili. Isso aí, vamos lá. Aprender a fazer um delicioso cupcake de banana super saudável. As crianças vão adorar fazer junto, né, Bibi? Muito bom. Hoje eu trouxe a minha assistente particular aqui. Vamos lá, vamos passar a receita pra eles. O que que vai? Um ovo. Um ovo. 260 gramas de farinha de arroz 80 gramas de açúcar mascavo Uma colher de manteiga 80 ml de leite de soja Uma pitada de sal E uma pitada de canela E por último, fermento. Uma colher de fermento E uma banana inteira E uma banana inteira Um ovo inteiro E uma banana inteira Isso aí Esse cupcake vai ficar delicioso, não vai, Bianca? Vai, muito gostoso Então, tá bom Então, enquanto isso, vamos saber mais um pouco da melancia? Vamos? Uhum É isso aí, Lili. Já já a gente vai saber da melancia e de todas as outras frutas Uma pausa pra um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Não sai daí, né? Bom, Lili, Bianca, eu tô chegando pra esse cupcake aí Pode rodar a vinheta da nossa Cozinha Fit? Olha só que cupcake lindo, gente Hoje a minha amiga Lilia Guiar trouxe a Bianca, que é a filha dela Prazer Sua mãe fala muito de você aqui pra gente Obrigada São bem parecidas Meu xérico Qual é a história de vocês com esse cupcake? É assim, a Bianca, ela tava com obesidade infantil E era uma briga em casa porque ela brigava por comida E aí a gente resolveu reformular a comida de todo mundo em casa Então, assim, os doces que eu fazia pra ela, a gente reformulou uma coisa mais fit, mais low carb E foi trocando os ingredientes por mais saudáveis Sim, tipo brigadeiro, em vez de ser brigadeiro de chocolate, brigadeiro de banana E você aceitou numa boa, gostou? Sim Perdeu 10 quilos Perdi 10 quilos 10 quilos, parabéns Obrigada Na escola você falou que faz também? Sim, teve uma festa na minha escola e eu fiz esse cupcake pros meus amigos Teve uma festa que a gente tinha que levar, cada um levava doce ou refrigerante E aí eu levei esse cupcake Chegou arrasando com esse cupcake fit aqui Todo mundo gostou Todo mundo gostou? Todo mundo gostou E é fácil de fazer? É super fácil Super fácil e super saudável, na verdade Vamos lá Explica pra gente, então, como que a gente começa Pode pôr a mão na massa aí Então é o ovo Eu pego e você mexe, pode ser? Tá Não, gente, tudo rosa, olha só Adorei A farinha de arroz Que não tem glúten, né? Não, não tem glúten O açúcar mascavo O açúcar mascavo, tá A manteiga A manteiga tem que ajudar com uma colher Você gosta de cozinhar, B? Você puxou sua mãe ou não? Eu gosto, eu gosto de cozinhar Eu peguei mais isso da minha avó e dela, né? Você pegou, né? De tanto ver É E leite de soja Leite de soja Aí é uma pitada de sal Sal Que vai reaçar o sabor, né? Isso É Uma pitada de canela Tá E aí a gente mexe Eu vou mexer com um fuê Tá Mas pode mexer com colher também Ô, Lili, esse cupcake A gente pode trocar a banana por outra fruta, por exemplo? Pode Dá pra fazer? Dá, dá pra trocar Por exemplo, por maçã? Por maçã, dá pra colocar o vapaço Ela pode colocar castanha Pera Olha aí, ó Tá entendida? Fuê, todo especial, rosa Rosa Por favor Uma pia rosa É tudo rosa Não precisa bater nada Não precisa só misturar Lembra que eu falei pra você da outra vez que eu vim? Que eu tô me apaixonada pela culinária fit Porque assim É simples, não é? Além de a gente saber que é gostosa Que fica bom no final Exatamente Você não tem trabalho, né? Não tem trabalho Exatamente Tem muitos bolsos que são pesados Não são fit, mas são pesados E tem que bater na batedeira E aí é mais devagar Ele leva mais tempo Mas esse aqui como é uma massa leve Uma massa mais saudável Eu só queria avisar que ela vem só hoje Os outros dias a vaga é minha, viu? Eu tô achando que ela já tá pegando seu lugar Então quer dizer que você gosta de cozinhar Você já fez pra escola? Se alguém, alguma amiga vai na sua casa Você faz também? Faço Às vezes vem amiga na minha casa que eu faço doce junto com ela Ah, que legal E por último você coloca uma colher de fermento Tá Isso é sempre no fim? Sempre no fim Sempre no fim Depois que a massa já pegou, liga, né? Que ela já tá meio que feita E a gente elaborou uma cobertura pra ficar assim Pra criança E tudo fit, low carb, sem açúcar Então a gente fez umas Na verdade a gente comprou umas balinhas de gelatina Sem açúcar Essas balinhas tem colágeno, são ótimas É, exatamente Os olhinhos e as boquinhas que ela passou a tarde fazendo Aham, que colhe E creme de leite também Batido com cacau em pó Ah, eu ia te perguntar se isso daí era um chantilly de chocolate É super saudável, então É um chantilly de chocolate, só que ele é mais saudável Ele é com creme de leite fresco batido e com cacau Agora pega ali a forminha Ah, eu ia colocar aqui Bom, e ele fica com essa cor também por causa do açúcar mascavo Que é delicioso Sim Eu queria mostrar aqui, vamos mostrar pro pessoal de casa O açúcar mascavo Dá essa cor também, ó, na massa No forno ele fica um pouco mais escuro porque vai no forno Mas ele fica dessa cor por causa do açúcar mascavo E o açúcar mascavo é uma opção super bacana, né Lili? Para a gente substituir Substituir o açúcar Enquanto a gente coloca aqui nas forminhas Vamos rodar o nosso quadro, você sabia? Vamos ver aí o que tudo que o açúcar mascavo tem de bom Vamos ver O açúcar mascavo é obtido da concentração do caldo de cana ao natural Por esse motivo em sua produção não são utilizados aditivos químicos Como os que são usados na clarificação e branqueamento do açúcar refinado comum O açúcar branco Justamente por não passar pelo processo de refinamento O açúcar mascavo mantém as vitaminas e minerais presentes na cana de açúcar Ao contrário do que muita gente pensa O açúcar mascavo não deve ser utilizado por diabéticos como um substituto para o açúcar comum Uma vez que ele é absorvido pelo corpo da mesma maneira que o açúcar branco Elevando a glicemia do mesmo jeito Em termos de calorias, a diferença entre os tipos de açúcar não é grande O que muda é o valor nutricional do mascavo, que é bem maior Ele possui um pouco menos de calorias e bem mais vitaminas e minerais como cálcio, magnésio, potássio e fósforo Vale lembrar que o mascavo não deixa de ser um açúcar, ponte de glicose Portanto, o consumo deve ser moderado Bom, vocês estão colocando aqui na maior rapidez É só colocar essas forminhas Não precisam untar nada? Não, essas forminhas elas vendem no mercado É de papel, ela é forneável Ah, está bem carinho Ela pode ir para o forno Tem umas que não é Todas para cupcake, ela já vem especificada Que é para cupcake, ela é forneável Ela pode ir para o forno Mas ela não pode, você não pode, por exemplo, colocar fora dessa forminha Existem formas para cupcake que você também não precisa untar Porque elas são de silicone Aí você não precisa dessa base Ah, entendi Mas essas de papel você precisa dessa base cupcake Bom, e a gente acabou de ver aí sobre as informações sobre o açúcar mascavo Se a gente quiser trocar aquele lipo Por exemplo, para adoçar aqui, sem ser o açúcar mascavo Não tem em casa, quero pôr outra coisa O que eu coloco? Então, o açúcar de coco pode colocar E o adoçante culinário Que eu acho que não é tão saudável, né? Porque o açúcar que é química não é tão saudável Então uma opção seria o açúcar de coco ou o demerara também? O demerara também, exatamente Mas o mascavo ele dá toda essa corzinha queimadinha Fica uma delícia Agora é hora de colocar a banana Isso A gente vai colocar a banana Pode colocar com a mãozinha mesmo Pode? Ah, tá, põe no meio assim Não precisa arrumar, é só eu A gente fatia a banana, né? A banana inteira E a gente coloca depois da massa A banana não vai junto com a massa, ela vai depois E a banana tem que ser qual? Pode ser banana nanica É a nanica É a nanica, né? É a nanica porque ela dissolve melhor Tá E, Obis, você gosta mais de comer o quê? Doce ou salgado? Então, eu adoro salgado Mas eu adoro também doce Então eu prefiro doce Ela é boa de comer isso? É, eu sou muito boa para poder comer Não tenho frescura não Mas eu adoro doce Você prefere doce? Prefiro doce E aí esses doces fit, aí você também gosta? Sim, não, porque assim Tem gente que acha que só porque é fit Não é uma coisa gostosa Não é uma coisa que vai dar um gosto Assim, preferem mais açúcar normal Mas não é porque é fit que não pode ser gostoso Exatamente O que a gente tenta mostrar aqui todo o programa Sim, é claro Eu só estou avisando de novo Que é só hoje que ela veio E agora, Vi? Agora para o forno Agora para o forno Mas tem que deixar o forno pré-aquecido a 180 graus Tá, e aí quanto tempo fica aí? De 20 a 30 minutos Vai dando uma olhadinha Os 12 minutinhos, é Ele é um pouquinho menos O legal para você ver se assou ou não assou É pegar um palito de dente E colocar na massa Se sair massa, quer dizer que está cru ainda Ah, tá, se não grudar É Já está no ponto Você coloca o palito Se o palito sair sequinho Significa que já está assado Então pode tirar Esse cupcake não pode ser feito no micro-ondas? Não, esse não Tá, tem que ser no forno No forno Sim Eu tentei fazer Porque a gente gosta dessas receitas rapidinhas, né? Eu tentei fazer no micro-ondas Não deu certo Tá Essa não deu E aí para a gente decorar Como que você fez todo esse trabalho lindo? Então, eu tenho uns aqui Que eu coloquei e acabei tirando Ah, e a Bianca também faz essa parte, gente Ela elaborou a receita O programa não era dia das crianças Ela elaborou a receita Fez a decoração Eu vou fazer dois tipos de decoração Eu vou fazer, tipo, decoração para menino E decoração para menino Ela tem isso Caramba, que chique Então vamos lá Qual que é que você vai fazer primeiro? Esse aqui eu vou fazer das meninas Tá Qual que é a diferença? Opa Aí Essa é das meninas? Sim Tá E o dos meninos? E o dos meninos Aí depois eu vou te explicar Porque o dos meninos tem isso Tá Gente, estou me sentindo muito prestigiada Com esse cupcake especial aqui para a gente Enquanto ela termina de fazer a decoração aqui Olha só, gente Hoje a gente vai sortear Esse livro aqui Na verdade a Fabi deixou para a gente sortear Amanda no País do Bem-Estar É um livro do Leonardo Mendes Cardoso É um livro muito bacana Eu dei uma olhada nele aqui E na verdade assim Eu ia sortear para algum telespectador mirim Mas eu acabei de resolver Que eu vou dar ele para a Bianca Opa Tá Obrigada Então é um presente nosso para você É um agradecimento Obrigada Por toda essa dedicação aqui Obrigada Tá Depois você conta se você gostou da história Tá bom E eu quero saber agora por que que é menino e menino Agora faz a decoração Então O dos meninos Eu vou fazer uma espécie de monstrinho Ah Ou seja Eu vou colocar só um olhinho Tá E vou colocar uma boquinha de monstro Aham Que eu desenhei e recortei E das meninas Eu não sei se você conhece Mas tem aqueles desenhos que estão famosos assim Que é kawaii Não Não estou por dentro É com esses olhinhos assim Aí pode fazer Aí tem um monte de coisa Tem biscoito Tem cupcake E então eu resolvi fazer um cupcake Tipo na vida real Só que kawaii Isso que é imaginação Criatividade Quantos anos? Doze Ela trabalhou para isso Ela trabalhou para isso Aí dá para você colocar também Balinha de goma Ah A gelatina Balinha de gelatina Deixa eu chamar nossos convidados Que está todo mundo aqui esperando Vem Iva com as meninas Vem a doutora Isabel Que hoje vai todo mundo comer cupcake Você está com a noção da sua responsabilidade Que todo mundo vai comer aqui Esse cupcake É Eu acho que não vai gostar Vem todo mundo para cá Vocês viram? Que capricho Que lindo Que lindo Doutora, fala para a gente Estava falando das frutas Da banana Que é docinho E também a gente pode colocar em receita Olha que boa ideia, né? Não é? E não tem como não gostar Não tem como não ficar muito bom Não é incrível E assim, ela acabou perdendo 10 quilos Somente E não vou falar para você que ela está comendo pouco, não Que ela está passando fome Não, pelo contrário Exatamente Emagrecimento não tem nada a ver com passar fome É melhorar a qualidade do alimento Sim Dá um pra Vamos lá Eu quero saber o que vocês acharam De nada Obrigada Vamos lá Obrigada Vocês comem também? Tô Vou morder Vamos todo mundo dar uma mordida? Tá Vixe, eu vou me lambuzar inteira aqui, gente Vamos lá Um, dois, três e? E aí? O que vocês acharam? Nossa, a massa tá entendendo Parece que é saudável? Não, né? Ninguém acredita Quero saber a nota Dez Dez? Muito bom mesmo Gente Quem que vai experimentar aqui dos câmeras hoje? E a banana nota também, né? Uhum Vem pra cá Nossa, a gente tá uma delícia Peraí Então vai Vamos ver Gente, não tem como não gostar É muito gostoso Não é? Muito Delicioso Delicioso E aí? Gostou? Não tem, gente Como não gostar Parabéns Tá de parabéns Olha, Lili Eu tô achando que Ela vai ter que voltar mais vezes aqui no programa Ah, eu posso voltar Você pode voltar? Claro Olha, ela gostou Tá convidada, então Lili, deixa eu te contar Pessoal Deixo As minhas redes sociais É chefe Lili Aguiar Tudo chefe Tem Instagram, Facebook Exatamente Chefe Lili Aguiar E o Tem o meu ato também Que é 11 954338627 Joia Eu vou deixar pra vocês As redes sociais do Informa Nós estamos no YouTube No canal da Rede TV Tem todos os vídeos lá Se você perder alguma coisa Ou quiser rever Nós também estamos no Facebook E no Instagram É só procurar por Programa Informa TV Bom, vamos encerrar o programa Especial de Dia das Crianças Eu tenho que mandar um beijo Pra um monte de gente aqui Primeiro pro meu filho Gabriel A mamãe te ama A Valentina Filha do Cris Miguel do Baccarini Quem mais? Quem tem aí? Gabriela da Fabi Beatriz E Júlia Do Daniel Tem mais gente? Tá, então Todas as crianças Que assistem a gente Um beijo Gente, muito obrigada Pela participação Vocês voltem sempre Olha, todo mundo de boca cheia Que ninguém consegue falar E olha só Como eu sempre digo O mais importante É a gente se amar Não se deixe pra segundo plano Se valorize Eu te vejo no próximo sábado A partir das 10h20 da manhã Um beijo grande Até lá Eu te vejo no próximo sábado Eu te vejo no próximo sábado Te vejo no próximo sábado Tchau.